Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E se você se inscreveu no canal naquele botãozinho ali, aí eu ganhei o dia. Tem vários vídeos, mas não custa lembrar. Quando o cantor ou a cantora começam a colocar muito a mão no ouvido, mexer aqui atrás, tem uma caixinha que fica aqui, né? Vem o receptor aqui e tem uma caixinha aqui que vai lá pro transmissor. E aqui ela já mexeu e já olhou pro lado aqui, ó. Ó, tirou. Mexendo a caixinha, vai olhar pro lado, ó. Tirou o outro. Eita! Esse retorno que ela tem no ouvido, esse negocinho, é justamente pra ela poder ouvir a música e cantar em cima da música. E tem que ser uma linha diferente, né? Esse som tem que estar numa linha diferente da linha que a plateia ouve ali na hora. Porque a caixa às vezes fica muito longe e você ouve lá longe, cheio de eco, o som abafado. Então você tem que ter essa referência aqui dentro. Ela tá tendo problema de retorno, sim. Ela não tá ouvindo direito ou tá ouvindo muito alto. Ela tá perdendo a referência. E de vez em quando ela faz umas notas que não ficam precisas. E é justamente nessa hora que ela perde a referência. Que ela olha pro lado, que ela mexe no ouvido, que ela tenta mexer no volume. É uma situação desesperadora. Você tá ao vivo, né? Eu acho que foi ao vivo na hora que ela tava ao vivo. Começou a dar... Ela tá aqui escrito, ó. Em vivo. Tá aqui, ó. Começou a dar esses problemas. E aí, o que você faz? Você não vai parar a música? Sei lá. O que vai acontecer? Ela olha pro lado e faz assim, ó. Ela é bem sutil no movimento. Mas quem é técnico, tá entendendo que tem alguma coisa errada. Assim ela vai. E eu fiz um vídeo no meu outro canal, o Reagindo Cortes, da Cristina Aguilera. Uma hora que ela fica sem microfone. E ela se sai muito bem. Vocês têm que assistir esse vídeo. Canal Reagindo Cortes. O link tá aqui embaixo na descrição. Vamos seguir. A afinação não tá muito precisa, não. Ela tá flutuando um pouquinho aqui. Não tá muito firme. E eu sempre falo desse problema de retorno. A gente sempre fala que ou o volume tá baixo, ou o volume tá muito alto. Ou a voz tá muito alta. Ela tá ouvindo muito mais a voz do que os instrumentos. Mas eu esqueci que também tem um outro detalhe que pode acontecer. Que é tipo um mau contato do fio. Desse fio que ela tem aqui, do fio da mesa. Aí fica assim, ó. Enquanto você tá ouvindo a música, tá... E mesmo assim a mulher tá mandando ver. Porque o show não para. Não posso deixar pedaço longo não, né? É quase certo desse vídeo ser bloqueado na edição. E vocês vão ter que conhecer a dancinha do Copyright. O tacacá e tudo quanto é lugar. Pro pessoal que fala que Cristina Aguilera não canta bem. Olha quando ela começar a cantar, sai de baixo, hein? Ali, viu? Ela mandou mal e foi logo lá. Olha, certamente essa falha técnica atrapalhou demais a apresentação dela. Olha, vou te falar. Com problema técnico e tudo mais, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Se o volume tava muito alto, se o volume tava muito baixo, se tinha mau contato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Se você sabe, ficou sabendo de alguma coisa pelo Twitter ou pelo Instagram. Se saiu alguma notícia sobre o que aconteceu na apresentação da Cristina Aguilera, deixa aqui embaixo nos comentários. E é claro que eu também quero saber a sua opinião, o que você achou dessa apresentação. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os vídeos que eu já fiz da Cristina Aguilera. São muitos. Tem aqui também o meu curso de canto, o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. O meu curso de afinação de voz. Que não é só pra quem canta, não. A afinação de voz é importante pra todo mundo que trabalha com música. E os meus cursos são feitos pra você que quer aprimorar, quer melhorar, mas tem pouquíssimo tempo pra estudar. São vídeo-aulas práticas num curso 100% online que você pode fazer na sua casa a hora que você quiser. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Aprecie sem moderação. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Ui!